Tô Paulo Branco, proctologista, um caso em que o médico não quis explicar para o paciente a cirurgia para a fissura anal. Por que não quis explicar, eu pensei. Medo da incontinência anal? A incontinência anal, se acontecesse, o paciente não iria saber? Pensei, resolvi montar uma figura, né, esclarecedora. Por que o médico não quis falar, não quis explicar a cirurgia para a fissura anal? Olha só, para você entender por que ele não quis explicar. Esse músculo esfíncter interno aqui, ele é responsável por 75% da pressão do ânus. Aqui é uma fissura anal com dor e sangramento. Este músculo esfíncter interno e externo, este músculo esfíncter interno, tem que baixar a pressão, para que oxigênio e colágeno cicatrizem esta ferida anal. Essa é a explicação. O problema é que 1,8% dos pacientes que são tratados cirurgicamente da fissura anal, evoluem para a incontinência anal, é um risco. O médico, muitas vezes, tira a ferida e não mexe no músculo. Então ele não fala para o paciente, eu tirei tua ferida, pronto, bacana. Mas não resolveu. Porque quando você tira a pele, a ferida, e deixa o músculo com pressão alta, que é a causa da doença, 63% voltam a ter a fissura anal. Então essa foi a razão. O médico não se comprometer, não falar do risco da incontinência, é baixo, mas não falou. Tirou a pele que incomodava o paciente, mas duplicou uma sentinela, ficou todo mundo na boa. Então fale para o paciente que o risco da incontinência anal existe, e que você vai tratar a doença de forma completa. A cirurgia completa é tirar a pelinha, aplicar uma sentinela na fissura anal crônica, tirar a ferida e baixar a pressão do músculo. Essa é a cirurgia decente, ética, completa. É a melhor cirurgia que você pode dar para o teu paciente. Não ignora o fato e não seja antiético. Tá bom? Se não sabe fazer, é melhor não fazer mesmo. Tá certo? Um abraço. Doutor Paulo Branco. Dá uma olhadinha no meu canal de vídeo do YouTube. Proctologista Doutor Paulo Branco, sininho de atualização, no site doutorpaulobranco.com.br, Facebook, Instagram, é só digitar arroba proctologista. Aparecem todas as fanpages para você ver. Tá bom? Um abraço. E aí